Papo, o que é que tem de novidade com relação à incontinência? O laser tem se mostrado um excelente recurso pra melhora de incontinência urinária. Você faz o procedimento sem ser cirúrgico, entendeu? E você introduz uma ponteira, essa ponteira estimula a musculatura, remodela tanto tonos da musculatura do assoalho pélvico como vagina. E isso melhora não só a incontinência urinária, mas também o desempenho sexual. Muito bom! Me dê um beijo aqui. Beijo! Até semana que vem. Com certeza. Ela tá linda de cabelo curto, né? Obrigada, doutora. Vamos pra nossa árvore, doutora.